Alexandre Fregonese para cantar Cowboy Fora da Língua Obrigado a todos, que Deus abençoe É uma honra estar aqui, nós somos alunos Então não nos contem Mãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Pente sozinho, eu sou o meu pai Não quero ir de encontro ao azar Pai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo compra a minha luz Minha luz Ah, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou festa pra tirar um da tirói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy Fora da Língua Dura o que ele só existe hoje em dia E quem quiser que fique aqui Entrar com a história é com vocês Vamos entrar com a história aí, pessoal Uhul! Mamãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Pente sozinho, eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Pai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo compra a minha luz Minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar um da tirói Sou vacinado Sou cowboy Cowboy Fora da Língua Dura o que ele só existe Vestido de vir E quem quiser que fique aqui Entrar com a história é com vocês Vamos entrar com a história, pessoal Uhul! Uhul! Com vocês De cada Obrigado.